É hora de Andê aqui no Feminíssima e hoje a gente vai falar para as crianças, afinal o dia das crianças está próximo, não é? E a gente tem muitas mamães, vovós, titias, madrinhas assistindo o programa e Andê eu acho que é o presente ideal, não é Ana? É ideal, as mamães adoram receber Andê e as crianças também, porque são roupas extremamente confortáveis, pensadas, super qualidade, não é? Muita qualidade. Aquela roupa que tu lava, lava e está sempre igual, porque com criança é assim, não é Ana? E para quem não sabe, a gente sempre fala assim, mais da moda feminina, adulta, aqui toda semana no programa, mas Andê também tem a linha infantil de uniformes e de roupa assim para todo dia, não é? São as camisetinhas, são a short saia, bermudinhas para meninos, vão ter vestidinhos para Natal e Ano Novo, não é? E com preço de fábrica, então não tem presente, seja para complementar um brinquedo para o dia da criança ou para dar só a roupinha do dia da criança, é sempre um presente bem-vindo. Muito! E o preço é tão bom que dá até para fazer um ranchinho, não é? Não é? Para vocês terem uma ideia, gente, a sainha short que vocês estão vendo agora no vídeo, com a cacá desfilando, ela custa R$ 39,90. R$ 39,90 com um cotton de extrema qualidade, de uma modelagem ótima. E tem que colorir, Ana? Tem preta, rosa tutti-frutti, rosa bailarina, que dá para usar na aula de balé para quem faz. Ai, é perfeito! E tem azul marinho também que dá para aproveitar em algumas escolas que usam uniforme marinho. Então, ó, não dá para perder, dia da criança já está garantido pela Andê e as nossas crianças vão estar super bem vestidas e confortáveis por aí. Se você quiser comprar essas peças da Andê, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram da Andê, ou ir direto no showroom à tarde no Shopping Lindóia, na Torre Comercial do Shopping Lindóia. E com certeza vai acertar no presente, né? Não tem erro. Não tem erro, não é? E preço de fábrica, não esqueçam! Não tem erro.